E olha, a volta às aulas na rede municipal de Campinas estão definidas, viu? Dia 1º de março volta de forma presencial, mas o calendário começa agora em fevereiro. O Gustavo Carvalho é quem traz os detalhes. Karina, boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, aulas começando em 1º de março, só que vale a atenção desde já para os pais de alunos da rede pública, exatamente porque a prefeitura soltou um comunicado dizendo que as aulas serão retomadas, mas não de maneira presencial obrigatória. Isso vai ser dividido, 50% vai poder fazer de casa a aula remota e os outros 50% serão alocados nas escolas, claro, com distanciamento social de 1,5m, álcool gel, máscaras sendo distribuídas pelas diretorias de ensino. Bom, o que a gente precisa adiantar aqui para esses pais? Que retomam já no dia 1º de março os estudantes do ensino infantil, também do ensino médio e o ensino para jovens adultos, o EJA. E aí, dessa forma, exatamente como eu falei, 50% aula remota, 50% presencial, seguindo as orientações sanitárias para quem estiver dentro da escola. Agora, falando da rede particular, é importante dizer que já está liberada a operação das escolas na fase laranja do Plano São Paulo, mas evidente que seguindo todas as normas de segurança sanitária e liberando apenas 35% da capacidade dos estudantes nos prédios das escolas. Dessa forma, a Prefeitura acredita que vai conseguir retomar o ano letivo agora, nesse 2021, mesmo enfrentando essa situação tão complicada que é o avanço de casos da pandemia. Karina, é com você.